O meu trabalho apresentado na Feira de Ciências desse ano é o sistema de cultivo alternativo, o gás carbônico como adubo. Nós tivemos essa ideia porque a poluição industrial está cada vez maior e a população também está aumentando. Pensando nisso, a gente pensou, será que seria possível utilizar o gás carbônico como adubo nas plantas? Para isso, nós cortamos duas garrafas, pétina vertical, horizontal, para que ficasse dessa forma, parecesse um vaso. Nela, nós plantamos súcula da folha larga e a diferencial é que uma delas nós colocamos uma mangueira de aproximadamente 60 centímetros, onde nós fizemos vários furos e vedamos com gás para que os buracos não se obstruíssem por causa da terra. Elas foram irrigadas com 150 ml de água três vezes por semana. Após feitos esses testes, na primeira semana, nós começamos a fazer a tabulação dos resultados, que foi o seguinte. O que estava sendo irrigado com gás carbônico na primeira semana não havia germinado. Já o que estava sendo comparativo já estava com dois centímetros e meio a média entre eles. Na segunda semana, nós voltamos a fazer a tabulação dos resultados e o gás carbônico estava com seis centímetros e o sem gás carbônico estava com quatro centímetros e meio. Então, nós podemos concluir que o gás carbônico serve como uma dúvida para as plantas, que ela pode ter um pH registrado maior e o seu crescimento também vai ser maior. Após esse teste, nós fizemos com soja e feijão em um sítio na região de Açaí, que fica a 50 quilômetros de Londrina, no Paraná mesmo. Os resultados foram positivos também, sendo iguais ao da rúcula da folha larga. O pH dela foi maior, o tamanho dela foi maior e a produtividade dela também foi maior. Com isso, nós concluímos que o adubo seria um adubo com um benefício muito alto para o agricultor, que o custo dele seria menor e o benefício maior. Música Música Vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti